Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Chegando pra inaugurar a semana, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, o Balanço Geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, você já sabe como combinado, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação. Vem, 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 ó! Balanço Geral com Nicomédias Felício É! Não me abandone! Vem comigo! Segunda-feira, 31 de outubro de 2022, graças a Deus, pós-eleição. Agora pode usar qualquer gravata, né, Jaurão? Pode ou não? Pode, Lamonier. Pode brincar de qualquer coisa agora, já? Hã? Pode entrar com o carro em qualquer lugar? Ah, mudou, mudou! Graças a Deus, acabou! É, o BG já está no ar, com imagens ao vivoço da nossa supercâmara no pico da Vituruna, mostrando a panorâmica de governador Valadares. É, aí, olha só! Olha lá! Choveu lá pra cima, né, Lamonier? Aí o rio caudaloso fica daquela cor ali, ó! E essas nuvens sobre GV, meu diretor Jairão! Conversa comigo, Jairão! Pode conversar normal comigo, Jairão! Acabou a eleição já, ué! E eu, hein? Hã? Agora você que estava em guerra na família pode voltar a fazer as bases. Tem imagens também da nossa câmera instalada aqui no prédio da emissora, hein? Mostrando... É água, Lamonier, olha lá! Tá chovendo, ó! Ó, Jairão, tem essa chuva lá fora? Tô aqui na TV Ler desde sete e meia, hã? Tá chovendo desse jeito lá fora? Misericórdia! Manda foto pra mim de onde é que você tá aí, seu bairro, sua cidade mostrando chuva. Pode mandar! Trinta e seis graus de temperatura, umidade relativa do ano entre trinta e três e setenta e nove por cento, ah, isso! Nessa edição você vai ver, vamos repercutir o domingo de segundo turno em algumas cidades da nossa área de cobertura, hein, Nanuki? Rapaz de 20 anos é assassinado em... Uai! É, ué! Você... Deu um pequeno... Viu lá, Lamonier, que voltou tudo normal, hein? E se der esse pique de energia na época dele, você vai lá... Ah, por causa do candidato que tá, do candidato não... Sessenta quilos de maconha foram apreendidos durante a operação Bravo Torres, hein, governador Valadares? E o noticiário não para por aí! Tem esporte no BG! É, tem entretenimento e a sua participação pelo WhatsApp 9, 911-1443, ah, sobre a sua participação, algumas orientações que o meu moderador acaba de me passar, senhor Valber. Aham, sim, senhor! Olha, o Valber tá dizendo aqui que a sua participação no WhatsApp hoje, aham, não escreva nada relacionado à política independente do seu lado político. É isso, meu moderador! Não vai passar se inscrever no negócio de política. E se inscrever nas entrelinhas? Também não passa. Manda o WhatsApp pra falar só de coisa boa. Negócio de política, não. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste. E a você que nos segue no Instagram, no arroba TV Leste, no meu pessoal, arroba Nicomete Felizinho. Vem comigo que tem informação no ar. E o balado tá cheio, ó!